Bom dia! Segundo o IBGE, grande recuperação do setor de serviços. Foi o que mais perdeu, né? Setor de serviços, neste ano, está recuperando e mostrando a atividade econômica. Vejam só, mais 2,5% de crescimento em abril e maio. No ano, já recuperou 7,3%, mas ainda estão faltando mais 2,2%. Pegar os 12 últimos meses, tem uma queda de 2,2%. O turismo foi o que mais sofreu e agora já recuperou 23%. Eu estive no Rio de Janeiro, nesses últimos dias, estive no parque lá, já estava cheio de gente, tinha fila. Estive no Porto Maravilha, naquela roda gigante, Real Star, lá no aquário, sempre com muita gente. E vi as praias também cheias de gente. Então, há uma recuperação do setor que mais perdeu. Sobre maio do ano passado, segundo o IBGE, este maio mostrou uma diferença já de 23% a mais. Bom, ontem em Brasília houve um inusitado. Eu jamais imaginei que alguém fosse apoiar uma ditadura e ficar contra um povo que pede liberdade. Pois o PT e o PC do B levaram faixas e bandeiras para a Embaixada de Cuba no Lago Sul e teve declarações lá de gente do MST e da CUT, todos apoiando o regime cubano. Eu fico preocupado que tenha brasileiros que querem um regime totalitário, sem liberdade. Ontem mesmo, o governo cubano, depois das manifestações de domingo, cortou, bloqueou completamente as redes sociais. Não há mais comunicação entre os cubanos. A rede social é novidade lá. Surgiu há três anos, no máximo. E está sendo bem usada, principalmente pela juventude, que liderou as manifestações de domingo. É que ninguém mais aguenta. São mais de 60 anos de ditadura de ausência de liberdade. Mas aqui no Brasil tem gente ainda que apoia isso. Uma grande conquista de um assunto que estava parado na Câmara desde 2018, um projeto de lei que é de 2016, já foi aprovado no Senado em 2018, que é um teto para o funcionalismo. Porque está cheio de marajá aí. A Constituição diz que o teto, o limite máximo na folha de pagamento é o salário de um ministro do Supremo. R$ 39.293. Só que começam a botar coisas assim por fora. Os penduricalhos, as vantagens. Ah, isso não conta para o teto. Como assim não conta para o teto? Então tem gente ganhando R$ 40 mil, R$ 90 mil, mais de R$ 100 mil. A gente vê em tribunais estaduais, em tribunais de contas, em assembleias legislativas. A gente vê isso. No Senado, então, a lei diz o seguinte. Serviço público, ponto final. Todo serviço público vai desde a União, passando pelos estados até os municípios. Vai desde o Senado, passando pela Câmara, pelas assembleias e pelas câmaras de vereadores. E em todo o poder judiciário, do Supremo à primeira instância. Tudo. Inclusive nos tribunais de contas, que são órgãos do legislativo. Então, agora vamos ver como é que... Tem o direito adquirido, né, gente? Está lá, está lá na Constituição, direito adquirido. É uma coisa incrível como se estabelecem castas aqui no Brasil. Os tais direitos adquiridos. Adquiriu o direito, ponto final. Fez concurso, passou, ponto final. Não precisa mais trabalhar. É uma coisa incrível isso. É uma coisa incrível. Bom, vamos em frente. Ontem no setor de... Ontem na CPI foi um fiasco, né, como estava previsto. Convocaram uma senhora diretora da Precisa, daquela compra que não houve, daquele pagamento que não foi feito, daquela dose que não foi entregue. Não aconteceu nada com a vacina indiana. Mas estão fazendo um barulho danado com o nada. É uma quimera. Aí a senhora foi ao Supremo e disse, olha, eu não tenho o que responder. E o ministro Fux deu. Não precisa responder nada e não vai ser presa. E aí a reunião foi suspensa. Ou seja, ontem não teve espetáculo na CPI. De Brasília, Alexandre Garcia.